Música Galera, vou mostrar um pouco do meu trabalho aqui, valeu galera? Mostrar um pé de planta aqui muito lindo, muito bonito, valeu? É um pé de tubéja É, galera, se o vídeo pegar xiando é porque eu estou aqui na rua aqui, entendeu? Aí passa a carro e pega o barulho no vídeo Mas eu vou mostrar uma planta que tem aqui que é show de bola, pé de tubéja, né? Olha galera, que planta mais show Com muita flore Entendeu? Eu vou ensinar para vocês também como plantar ela, valeu? Uma planta fácil de cuidar Entendeu? Depois que ela estiver pegada na terra, não precisa se preocupar com ela, não precisa molhar A poda dela também é muito simples Você só vai tirar só as pontas das ramas que ela enrama também, né? Olha aqui galera, para isso aqui Olha que cacho de flor Galera, todo o tempo essa planta bota flor, viu? Não tem tempo ruim para ela não, viu? Essa planta galera, ela é de sol, ela gosta de quentura, viu? Olha aí É frô em cima de frô Olha para aqui Vendo como é que é essa planta? Pé de tubéja Ela é uma planta, uma frô azul Dentro dela galera, ela tem um amarelo com uma parte branca Dá para ver? Olha aí, que show de bola Quando a flor cai, aí fica esse tipo um meio copo, né? Um cortado de um lado, olha aí como é que ela fica É uma planta também galera, que ela atrai muito formiga É abelha, né? Esses bichinhos, eu acho que é atrás do resíduo de mel que fica dentro da flor, né? Olha para aí galera Viu? Olha, dentro da florzinha dela não tem uma abelhazinha, olha Viu? Ela procurando resíduo de mel É um bichinho que não mexe com ninguém, não morde, né? Olha para aqui galera É muita flor, é o ano inteiro assim galera Vou mostrar um pouco de longe Aí Você que tem uma piscina, você quer fazer, quer rodear a piscina Se tem uma cerca, né? No caso Você quer rodear para deixar a piscina no meio, né? Dessa planta Só plantar essa planta na cerca que ela vai fechar tudo E se brincar galera, não vai dar nem para ver a piscina do outro lado Porque ela fecha de uma tal maneira Que não dá para ver o outro lado não, viu? É uma cerca muito bonita Fica, cheio de flor Aqui também galera Aqui do outro lado Olha para aqui Como é que está isso aqui Viu? É muita flor galera É flor o ano inteiro Olha aqui também Olha para aí, que maravilha Olha aqui Viu? Muito fácil de plantar ela Eu vou mostrar para vocês como é que se planta ela Fácil de cuidar Vendo que é flor? Olha para aqui Que graça Viu? Olha aqui Essa outra aqui É muita flor Olha a esquina dela aqui também Show de bola, né galera? Tem planta aí que é bonita Bota flor também Mas é uma vez no ano Duas vezes E essa aqui não Essa aqui não tem problema com ela Não tem tempo ruim com ela galera É o ano inteiro Com flor Agora vou mostrar para vocês Como é que se planta ela Valeu? E mostrar um pouco também do outro lado Vou passar para o outro lado agora Galera Eu estou do outro lado Da planta Que eu falei que vinha para o outro lado E vou mostrar para vocês Como se planta ela Galera Muito fácil de plantar Muito fácil de cuidar Valeu galera? Vou mostrar aqui Olha galera Isso aqui é um pote de De leite Né? Pote de leite Tem que ver que é Tem que ver que é Tem que ver pote de De água de coco Valeu? Aí o que é que você faz? Você corta A parte de cima E fura Quatro buracos na esquina Um Dois Três Quatro Aí você vai Você bota a terra Tá? E pega o galho dela Muito simples galera De plantar Aí essa folha aqui Você tira Olha Entendeu? Isso aqui é a junta dela Aí você faz isso Olha Você enfia ela para dentro Para cobrir A junta dela Valeu? Dá aquela ensocadinha Assim Olha Entendeu? Essa aqui está pronta Galera Aí a outra Mesma coisa Você tira a folha Olha Entendeu? Essa aqui é Folhinha pequena Que não precisa você tirar Você deixa ela Aqui Olha Tá pronto galera Agora O que é que você faz Agora? Você pega ela E bota Nenhuma sombra Para não Pegar sol Aí ela vai levar Aqui na faixa De um Uns 60 dias Né? Dois meses Vamos dizer Dois meses Na sombra Ela vai cair Essa folhinha aqui E ela vai brotar Quando ela brotar Galera Aí você vai Você corta Só o fundo dela Só o fundo E mais nada Aí você tira Essa parte Aqui vai jogar fora E cava o buraco Você planta Quando você quiser Outra coisa Quando você for plantar Você não planta ela junta não Se for na cerca Você planta na distância De 5 a 6 metros Uma longe da outra Porque ela irrama muito Entendeu? Porque quando ela crescer Você plantando nessa distância Uma rama vai encostar Na outra Valeu galera? Aí Está feito aí Só botar na sombra Entendeu? E outra coisa Molhar só uma vez por dia Valeu galera? Deixa eu mostrar aqui O resto da Do outro lado aqui Olha aí É frô direto Galera Não tem tempo ruim Para essa planta Viu? Que nem eu acabei de falar É planta de verão De sol mesmo Valeu? Aqui E ela fecha mesmo galera Ela fecha Para o outro lado Bonito Viu? Ela fecha De um lado para o outro Não dá para você ver nada Viu? Olha aí Show de bola Olha aí Olha esse cacho aqui Olha o tronco dela Que grossura é Entendeu? Então quando você for plantar Naquele potinho ali Não precisa você rachar A caixa de leite Só Galera Terminou o vídeo Se você gostou do vídeo Galera Se inscreva no canal Deixe seu like Valeu? Ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeo A notificação chegar até você Valeu galera? Tchau Tchau Um abraço Até a próxima Valeu galera? Fui! Tchau